A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 você sabe disso, mas você não sabe quando tem um dourinho? a gente não sabe se ele é um dourinho o que está fazendo? é um dourinho é um dourinho Eu vou pôr de baixo! Pôr de baixo! Vai! 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 Ah, você é o que você tem aqui Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Não sei o que você... Você vai ficar com a pele que eu estou de acordo com a pele. Você vê que ele não está morto. Você vai ficar com a pele? Sim, você vai ficar com a pele. Você vai ficar com a pele. Você vai ficar com a pele. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? Você acha como se conhece? Eu quero saber mais. Você acha que você acha que é uma pessoa? É, né. Vamos! Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha aqui! Aqui, olha aqui! Olha aqui! E aí Tchau, tchau.